Galera, esse vídeo não é um clickbait. Isso é super clickbait, né? Fala galera, é o Tecular Papinheiro aqui. E esse vídeo é pra falar com vocês sobre uma coisa que eu vejo acontecer regularmente. E especialmente meus alunos, né? Porque eu sou professor e eu vejo meus alunos querendo criar universos que eles gostam. E assim, a galera gosta de WoW, a galera gosta de Marvel, gosta de DC, gosta de Game of Thrones. E a galera que gosta de Game of Thrones quer fazer um universo fantástico com dragões. A galera que gosta de Marvel quer fazer super-herói de Colan e com capa que voa. A galera que gosta de WoW quer fazer uma fantasia medieval com orques e humanos e elfos. E assim, eu entendo esse sentimento porque eu era assim quando eu comecei a querer escrever algumas coisas, né? Quando eu comecei a querer criar narrativas. Eu queria escrever as histórias que eu lia, né? Que eu via, que eu assistia, que eu jogava. Isso faz todo sentido. Mas entendam, isso não é bom. E por uma única razão, o que você gosta já existe. E sejamos honestos, olha só. Se você quer fazer Game of Thrones, você quer fazer Game of Thrones. Você quer escrever uma fantasia medieval, né? Com dragões e com continentes e várias casas e tudo mais. Isso já existe, já foi feito pelo Martin. E foi feito por um cara que já é escritor há muito tempo. Que tem orçamento. Que tem uma editora. Que tem todo o aparato que ele precisa pra publicar isso e fazer dinheiro. Você não tem, né? Então, me diz por que o seu ia ficar melhor do que o dele. Por que o seu ia ficar bom. E mais do que isso, por que alguém ia ler o seu? Se pode ler o dele. Entende? Então, não é que querendo desencorajar vocês a fazerem as suas paradas. Mas, não tente fazer o que já existe. Porque o que já existe, já existe. Sacou? E o seu, que é, começou agora. Não tem experiência, nunca escreveu nada. Sacou? Não vai ficar tão bom quanto o que já existe. E, pior do que isso, vai ser visto como uma... Ah, é uma versão genérica do que já existe e já é bom. E eu acho que esse problema que acontece é um derivado de as pessoas entenderem o que é referência da forma errada. Pegar referência não é você pegar um projeto que você gosta muito e falar, quero fazer igualzinho. Não é isso. É você pegar um projeto que você gosta e falar, ah, esse aqui eu gosto e eu gosto porque isso aqui, esse elemento específico é muito bom. Como que ele funciona? Em Game of Thrones, a trama política funciona. Por que que ela funciona? Estuda aquilo e pega aquilo. E aí, sei lá, em WoW, a construção de mundo com os continentes e os países e os cenários é muito bem feito. E isso funciona muito bem. Então, pega isso, estuda porque isso funciona e guarda. Então, o seu quadrinho, o seu livro, o seu jogo, o que é que você esteja fazendo, vai ser, na verdade, um compilado dos elementos que funcionam de cada uma das coisas que você gosta. E não aquela coisa que você gosta replicado com outros nomes, entendeu? Eu quero fazer o Batman e você faz o Corvo Noturno da Sociedade da Virtude, entendeu? Na verdade, Sociedade da Virtude é uma paródia dessa ideia de fazer uma coisa igual que já existe, entendeu? Eles pegam exatamente isso. Eles fazem uma coisa igual que já existe, exatamente igual, só mudam o nome, entendeu? Ou mudam, tipo, um detalhezinho. Porque é uma paródia, entendeu? Porque não se faz isso. Porque você não vai conseguir fazer uma parada legal, de fato, original, sua, relevante. Porque uma parada que já existe, entende? E eu já fiz um vídeo aqui reclamando dos super-heróis nacionais. E esse argumento que eu tô dando aqui é mais um complemento àquele vídeo. Porque você quer fazer um super-herói porque você realmente tem uma narrativa muito boa que você pensou pra contar super-herói? Ou você quer fazer um super-herói porque você gosta do super-herói e você quer fazer igual? Porque já existe. Pensa nisso. E aí você vai me dizer assim, Ah não, Rafa, mas eu quero fazer um super-herói porque super-herói dá certo, né? É o que funciona. Olha aí, um monte de filme de super-herói aí. Olha aí, a Marvel e a DC ganhando dinheiro. Então se eles ganham dinheiro, eu vou ganhar dinheiro também porque super-herói dá dinheiro. E pra isso eu digo pra você, você está caindo no viés de sobrevivente. Se você estudou um pouquinho de história, você talvez tenha ouvido falar de um cara chamado Abraham Wald. Que ele era um matemático, se não me engano ele era americano. Ele trabalhava na Segunda Guerra Mundial. Enfim, fazendo estatísticas e tudo mais. E aí aconteceu um incidente na Segunda Guerra que os aviões dos aliados estavam voltando das missões muito avariados. Muitos aviões estavam morrendo, estavam sendo derrubados, né? E muitos voltavam todos avariados, com problemas, porque eles eram bombardeados pelos canhões do eixo. E aí chamaram esse cara, esse matemático, pra dar um jeito nisso. Tipo, onde que a gente vai colocar mais proteção, mais blindagem no avião pra eles não caírem, né? Porque eles, enfim, estavam perdendo um monte de gente, perderam um monte de avião. Os aviões voltavam com problemas, sei lá, na fuselagem. Então, ali tinha um monte de porrada de bomba e tal, explosão. Então, vamos botar mais blindagem ali. E não podem blindar o avião todo porque seria muito pesado. Então tem que escolher um lugar pra blindar. E eles queriam blindar lugares que eram mais avariados. E esse matemático chegou e falou assim, não. Vocês vão blindar exatamente onde não tem nenhuma avaria. E a galera ficou tipo, o quê? Como assim? E qual foi a explicação disso? Você blinda a parte do avião que não está avariada porque os aviões que foram atingidos ali não voltaram. E essa é a grande questão, entendeu? Se você vai botar a blindagem no lugar que está avariado, esse lugar sobreviveu. Ele tomou a porrada, tomou a bomba e voltou. Você quer proteger os caras que estão morrendo. Então você vai proteger o lugar que já não tem nenhuma avaria. Porque se a bomba bateu ali, o avião não voltou. Então quando você pensa que o super-herói dá certo, você está ignorando as trocentas pessoas que fizeram o super-herói e não conseguiram fazer. Deram errado, entendeu? Porque muita gente quer fazer o super-herói. Porque é popular, é famoso, é histórico, é relevante historicamente. Então todo mundo quer fazer o super-herói. E dessa galera, 1% dá certo. E você está só olhando quem deu certo, que é Marvel e DC. E Image, enfim, Dark Horse, você entendeu? O ponto é, você não está olhando para a galera independente, para a galera que nem você, que tentou fazer com o super-herói e deu errado. Você está olhando para a avaria e não está olhando para os aviões que caíram na guerra, entendeu? Pensa nisso, cara. Muitas pessoas tentaram fazer o que você quer fazer e falharam. E você não só não está vendo isso. Por isso é o viés do sobrevivente. A gente tende a só olhar as estatísticas de quem sobreviveu, de quem voltou. A gente não está olhando quem perdeu, quem tentou e não conseguiu. Entendeu? Então pensa nisso. Pensa em quantas pessoas tentaram fazer o super-herói e falharam. Ou quantas pessoas tentaram fazer uma fantasia medieval e falharam. Entendeu? A gente viu, ah, Tolkien conseguiu. O, ah, aquele maluco do Eragon conseguiu. O, 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 o Martin conseguiu. Mas e os outros todos tentaram e não conseguiram? Entendeu? Então pensa nisso. E qual é a minha dica para vocês? Faça a sua história. Conta a sua história. Não tenta fazer uma versão genérica da parada que já existe. Conte uma história sua, entendeu? Com elementos que funcionam das suas histórias favoritas, obviamente, né? Porque a referência é importante. Então eu quero fazer uma história medieval. Não é tipo, não faça medieval. Mas faça uma história medieval sua, entendeu? Não faça uma versão genérica do Game of Thrones. Ou não faça um super-herói genérico igual a Marvel. Em resumo. Aprenda com o que você gosta. Não tente fazer igual ao que você gosta. É isso. Beleza? Se você concorda comigo, discorda de mim. Link nos comentários. Link, inclusive, para a matéria falando sobre o viés dos sobreviventes, que é muito importante que vocês deveriam ler, né? E é isso, gente. Então, cura muito o vídeo, como a gente já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu!